Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer hoje aqui um tipo de caju que pouca gente conhece. Certamente vocês já viram um pedunco com essa coloração, um pouco vinho, um vermelho bem pra vinho, com esse formato, que lembra um pouco esse formato afunilado, o BRS-226, mas não é o 226. Aqui do outro lado eu tenho um CP-09, bem característico, e qual a diferença desses dois? A diferença, esse aqui é conhecido vulgarmente como vermelho-gadeira, é um material que não é registrado, não está na relação dos clones de cajueiro registrados junto ao Ministério da Agricultura, e que tem uma coloração interna bem diferente, inclusive a sua película. A película que reveste o pedunco é mais espessa do que as demais variedades. Então eu vou cortar aqui o CP-09, pra que vocês vejam a diferença de coloração em relação a esse vermelho-gadeira. Então, aqui eu tenho o CP-09, bem típico, né, como todos nós conhecemos, e aqui eu vou cortar agora o vermelho-gadeira. Olha só a diferença de coloração, né? E o que é interessante é que é de uma doçura impressionante essa variedade. Inclusive, como eu falei, a película que reveste o pedunco, ela é mais espessa do que o CP-09, por exemplo. Então, mais uma curiosidade aqui do mundo da cajucultura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!